E olha, a Polícia Militar localizou uma motocicleta furtada e abandonada em uma calçada antes mesmo da vítima registrar o boletim de ocorrência, isso em Paranaíba. Nós vamos acionar o nosso grande Jean, que tem as informações. Bom dia, Jean. Conta pra gente como que aconteceu essa situação aí em Paranaíba. Bem-vindo. Olá, Rodrigo. Olá a todos que acompanham o Cruzeiro de Prato. Isso mesmo, o fato aconteceu na data de ontem. E antes mesmo, como você disse, antes da vítima registrar a ocorrência, a polícia já havia recrado essa moto aí. Segundo o boletim de ocorrência, compreensiu a delegacia por volta das 9h46 da manhã de ontem, a vítima, um homem de 54 anos, informando que teve a sua motocicleta, uma Honda CG 150 Titan de cor prata, havia sido furtada de sua residência. E de acordo ainda com a vítima, a moto estava estacionada na área externa da residência e o suspeito adentrou ali, tendo acesso no interior do imóvel, após abrir o cadeado, sem arrombar, sem identificar, sem quebrar o cadeado, ele conseguiu abrir o cadeado ali que travava o portão, ter acesso ao interior do imóvel e levar a moto. Porém, na mesma manhã, por volta das 8h, a Polícia Militar já havia localizado uma moto com as mesmas características, abandonada na calçada ali da rua Braulina Rosa da Conceição e teria apresentado esse veículo até a delegacia, o primeiro DP. Sendo assim, a vítima, ao verificar, ao visualizar essa moto lá na delegacia, reconheceu como sendo a sua, estando com os documentos, tudo ali certo, após todos os procedimentos de praxe ali, a moto foi então restituída aí ao seu proprietário. Mas, por sorte aí, pelo trabalho da polícia, um trabalho ágil aí, que localizou a moto antes mesmo da vítima dar por conta que ela tinha sido furtada. da obra do tipo.